Olá! Essa bula narrada é da Textura Acrílica Futura Premium, da Futura Tintas. Uma tinta de qualidade e um profissional competente tem um poder transformador nos ambientes e, portanto, na vida das pessoas. Se a busca for por um acabamento decorativo hidrorrepelente, que dificulta a penetração de água na película com alta resistência à ação do tempo, a escolha é essa aqui, Textura Acrílica Futura Premium. Os diversos acabamentos disponíveis na linha ajudam a disfarçar as imperfeições das paredes, apresentando características marcantes no resultado final. Que tal conhecer as diferenças? Textura lisa versátil possui acabamento mais clássico para efeitos suaves, um toque delicado no ambiente. Textura média criativa contém partículas finas e médias de minerais especiais para obtenção de efeitos inovadores. Basta soltar a imaginação. Textura arenato contém uma combinação de partículas médias de cargas minerais, proporcionando um belo efeito estético. Sofisticação na medida certa. Textura rústica arriscada é formulada com partículas mais grossas de minerais especiais, resultando em um lindo efeito riscado. Contemporâneo que nunca sai de moda. Ouça como é simples trabalhar com a textura acrílica da futura tintas. Sobre as ferramentas. A melhor ferramenta aqui é a criatividade. Desempenadeira de aço lisa é muito indicada para aplicação. Além desse, vários efeitos podem ser conseguidos com a textura. Esse produto vem pronto para usar. Secagem. O tempo necessário de secagem para o toque é de uma hora. Caso seja necessário outra demão, é necessário esperar três horas. E para secar todas as demãos, até doze horas. Rendimento. Textura lisa versátil. Galão com 5,5 kg rende até 5,5 m. Lata com 25 kg rende até 25 m². Textura média criativa. Galão com 5,5 kg rende até 4,5 m². Lata com 25 kg rende até 18 m². Arenato. Galão com 5,5 kg rende até 2,5 m². Lata com 25 kg rende até 12 m². Rústica riscada. Galão com 5,5 kg rende até 2,5 m². Lata com 25 kg rende até 11 m². Pintar requer conhecimento e experiência. Veja por quê. Primeiro, de acordo com a norma ABNT 13245, antes de começar a pintura, a parede deve estar limpa, uniforme, seca e sem marcas de gordura. É preciso tirar todo o pó que sobrar do lixamento e remover partes soltas. Segundo, preparar a superfície de acordo com seu estado. Parede nova e sem pintura. É preciso ter paciência e aguardar a cura do reboco de, no mínimo, 30 dias. Em seguida, aplicar uma demão de selador acrílico futura. Velha e em bom estado. Sem pintura. Lixe e elimine a poeira com pano branco umedecido em água corrente. Aguarde a secagem e aplique uma demão de selador acrílico futura. Em gesso, concreto ou fibrocimento. Basta lixar e eliminar o pó com pano branco umedecido em água. Antes da textura, aplicar uma demão de fundo preparador para a pintura. Pintada em bom estado. Apenas lixar até a perda total do brilho. Remover o pó com pano branco umedecido em água corrente, deixar secar e aplicar a textura. Pintada com partes soltas, mal aderidas ou com bolhas. Aqui, é necessário raspar ou escovar a superfície eliminando partes soltas. Em seguida, aplicar fundo preparador para a pintura. Com manchas de gordura ou graxa. Lavar com água e sabão ou detergente neutro. Enxaguar e aguardar a secagem. Mofada. É necessário limpar com solução de água sanitária, com água limpa, na proporção de um por um. Enxaguar e aguardar a secagem. Com umidade. Se há umidade, a causa do problema deve ser identificada. A pintura terá início somente após o tratamento correto. Com imperfeições profundas. Não adianta remendar. É necessário corrigir com reboco e aguardar a cura de, no mínimo, 30 dias. Após esta etapa, prosseguir como indicado para a parede nova. Dicas para facilitar ainda mais o dia a dia do pintor. Alguma dica especial para usar as texturas Futura Premium? No caso da textura rústica, para um acabamento ainda mais bonito, o ideal é aplicar uma a duas demãos de tinta da mesma cor, como fundo. Qual o motivo? Ao fazer o efeito riscado, a cor de fundo auxilia no resultado mais uniforme do acabamento. Está chovendo? Ventando demais? Frio congelante ou calor escaldante? Muita umidade? É melhor deixar a pintura para outro dia, quando a temperatura estiver entre 10 graus e 40 graus, e umidade relativa inferior a 90%. Além disso, pingos de água e de chuva podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação, que é o período conhecido como cura total da película. Mas se isso acontecer, nada de pânico. Basta lavar a parede com água limpa, sem esfregar, logo que perceber o problema. Sujou a parede. E agora? Quando limpar? A pintura necessita de pelo menos 20 dias de secagem antes de limpar. Para isso, usar um pano branco ou esponja macia com detergente neutro. E em seguida, limpar com um pano umedecido, em movimentos leves e circulares, apenas no local afetado. Outra dica top. Evitar retoques isolados após a secagem total do produto. Essa cor parece um pouco diferente da escolhida. É assim mesmo? A escolha da cor é um momento mágico. Nela está a materialização de um sonho. Para que tudo corra bem, vale um lembrete. A luz ambiente, brilho e textura do produto, além da presença de outras tonalidades no ambiente, onde a textura será aplicada, podem interferir na percepção da cor escolhida. Que tal fazer um pequeno teste na parede antes da aplicação total da textura? Sobrou textura. E agora? Limpar bem a tampa e o bocal da lata e identificar com uma etiqueta data de validade e cor de forma visível facilitam muito o processo, sempre que for preciso usar a textura novamente. É possível guardar a embalagem em qualquer lugar? Aqui alguns cuidados básicos. Manter as latas sempre fechadas após o uso e fora do alcance de crianças e animais. Local coberto, fresco, seco e ventilado são bem-vindos. E nada de incinerar ou reutilizar as embalagens para armazenar alimentos, água para consumo ou outros fins. Para descarte, procure um ponto de coleta e reciclagem de sucata metálica. Algumas precauções a tomar? Com certeza! Em primeiríssimo lugar, utilizar sempre luvas, vestuário apropriado e proteção ocular e facial na hora de pintar. Se a textura entrar em contato com a pele ou olhos acidentalmente, lavar com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Alguma dúvida? Temos uma equipe pronta para ajudar. Em caso de dúvida, entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente. Se tiver em mãos o número do lote, nota fiscal do produto e ou embalagem facilita bastante. Para maiores informações técnicas, basta consultar a Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico, FISPIC. Disponível no site www.futuratintas.com.br Informações importantes para sua saúde. Atenção! Em caso de ingestão do produto, não provocar vômito. O melhor caminho é procurar socorro médico levando à embalagem do produto ou entrar em contato com o Ceatox, Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas. Telefones 0800 14 81 10 ou 11 2661 8571. Composição. Produto à base de emulsão acrílica modificada, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais, microbicidas não metálicos e água. Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702. Textura lisa, tipo 4.6.1. Textura média e arenato, tipo 4.6.2. Textura rústica, tipo 4.6.3. Assistência ao cliente. www.futuratintas.com.br 0800 773 2900 Futura Tintas Últimas informações Utilize EPI durante a aplicação desse produto, pois pode provocar reação alérgica cutânea e ocular. A embalagem deve ser descartada seguindo a legislação local para descarte de embalagens. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. A FISP, que o boletim técnico desse produto, está disponível no site www.futuratintas.com.br E aí E aí